No novo tempo, apesar dos castigos Estamos crescidos, estamos atentos Estamos mais vivos pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta Estamos na luta pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa gerança No novo tempo, apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo, apesar dos perigos De todos De todos pecados De todos enganos Estamos marcados Pra nos socorrer 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 O novo tempo, apesar dos perigos A gente se encontra cantando na praça Fazendo pirraça Fazendo pirraça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho O que se deixe Ele é dança Pró Pró Paraná, paraná, paraná Paraná, paraná, paraná Paraná, paraná 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 Legenda Adriana Zanotto